Cinco cidades brasileiras que combinam com o inverno. Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é um ótimo destino para os dias frios. Foto. Gary Images. O inverno chegou e as baixas temperaturas pedem programas especiais. Lareira, fundi e chocolate quente fazem parte do pacote, assim como curtir paisagens incríveis e cidades que ficam ainda mais charmosas nessa época do ano. Confira cinco destinos no Brasil que são deliciosos refúgios invernais. Bento Gonçalves e a região do Vale dos Vinhedos, RS. Frio combina com vinho, certo? Então aproveite para conhecer a maior e mais importante região vinícola do Brasil. Vá para Bento Gonçalves e desfrute da região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Com lindos cenários, alguns chamam essa região de Toscana brasileira, a sugestão é conhecer desde grandes vinícolas, como a Casa Valduga e a Miolo, até as menores, onde é possível ter contato direto com os produtores e conhecer mais de perto como é o dia-a-dia dessas famílias. Faça um roteiro de degustações de ótimos rótulos nacionais e aproveite a culinária local, com forte influência italiana. Teresópolis na região serrana fluminense, Rio de Janeiro. São 95 quilômetros que separam a encantadora Teresópolis da capital fluminense. O nome da pequena cidade é em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa do Imperador Dom Pedro II, menos movimentada que as cidades vizinhas como Petrópolis, carrega uma beleza natural de tirar o fôlego. As montanhas da região parecem ter sido esculpidas à mão, cobertas pelo brilho do sol, que reflete no verde da superfície. Inevitável não sentir a paz na atmosfera local. Para aproveitar o lugar da melhor forma possível, o ideal é fazer trilhas pela região, visitar os mirantes e passear pelo centrinho da cidade. No final do dia abra um vinho e curta o frio na frente de alguma lareira dos restaurantes ou pousadas. Veja também. Oito cidades na região serrana do Rio de Janeiro. Cinco restaurantes incríveis na região de Petrópolis. Ouro Preto e as cidades históricas de Minas Gerais, MG. Conhecer Ouro Preto é ter a sensação de voltar no tempo. A histórica cidade, famosa por ter o maior conjunto barroco do mundo, é ideal para ser conhecida a pé. Suas ladeiras lotadas de casinhas, lojinhas e restaurantes são um convite para um passeio sem hora para acabar. O bom de visitar a cidade no inverno é que é a época de seca, então as chances do seu passeio ser embaixo de chuva são mínimas. Ouro Preto foi declarada Monumento Nacional em 1933 e tombada pelo IPHAN em 1938 pelo seu conjunto arquitetônico e urbanístico. Em 1980, ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, sendo o primeiro bem cultural brasileiro inscrito na lista de patrimônio mundial. Ou seja, já deu para perceber que é destino obrigatório, né? Imperdível ver de perto a Igreja de São Francisco de Assis, considerada obra-prima de Aleijadinho, responsável por grande parte das esculturas, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, Matriz, e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Caso tenha tempo, vale muito a pena seguir viagem e conhecer as cidades históricas de Minas de Carro. Algumas imperdíveis, Tiradentes, São João del Rey, Congonhas e Diamantina. Veja também, três cidades históricas em Minas Gerais. Conceição de Ibitipoca, um paraíso mineiro onde o tempo parece ter parado. Cinco motivos para conhecer Tiradentes em Minas Gerais. Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira, SP. Quando pensamos em Campos do Jordão, o clima frio já vem à memória certo. Com temperaturas baixas no inverno e amenas no verão, o município paulista, localizado na Serra da Mantiqueira, é um excelente destino o ano todo. Porém é no inverno que o clima romântico e acolhedor da montanha aflora ainda mais. Entre os passeios durante o dia dá para subir o pico do Itapeva e admirar 15 cidades da região do Vale do Paraíba, passear pelo deslumbrante Parque Amantiquir com seus mais de 20 jardins. Conhecer o Horto Florestal e ainda ouvir o melhor da música clássica no Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado o maior da América Latina. Para fechar o dia são inúmeros restaurantes que oferecem fondus e bons vinhos, além de muitas opções de hospedagens com direito à lareira. A Serra da Mantiqueira tem outras charmosas cidades que valem a visita, como Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier, Monte Verde, Gonçalvis, entre outras. Veja também o que fazer em Campos do Jordão. Sicsenses chega ao Brasil e assume Botanique, na Serra da Mantiqueira. Conheça três vinhos produzidos na Serra da Mantiqueira. Curitiba, PR. Curitiba, a capital do Paraná, tinha que estar nessa relação. Cenário frequente para representar o inverno brasileiro e considerada a capital mais fria do país. A linda cidade é cheia de atrações turísticas como o Jardim Botânico, o Parque Tanguá, o Museu Oscar Niemeyer, o Passo da Liberdade, entre outros que são cheios de bossa mesmo durante o inverno. Quer ter uma visão 360 da cidade? Visite a torre.